O mais difícil hoje é conseguir a reeleição, né? Muita gente, a população em si, comenta que o vereador que já está na cadeira, ele precisa apresentar o que foi feito durante esses quase quatro anos de mandato. Então foi isso que nós fizemos, apresentamos para a população campoverdense tudo aquilo que nós fizemos e, diante disso, conseguimos a reeleição com mais de 320 votos de diferença da passada. Importante a gente ressaltar essa questão. Essa eleição foi diferente justamente porque essa questão do coeficiente eleitoral foi muito elevado, né? Para conseguir se eleger, o candidato teve que fazer muitos votos. Foi o seu caso também, né? O senhor superou também a sua própria votação. Isso, nós tivemos esse processo de superação, mas é como eu disse, a população brasileira, ela vem transformando a política brasileira, que é um processo de reconstrução mesmo, de aceitação dessa política. Então hoje, eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, para os meus eleitores, meus seguidores, precisam ser cobrados políticos, né? E o meu mandato, ele fica à disposição da população e, de repente, eu acredito que, além do trabalho prestado, essa cobrança mostrou que a política tem jeito e que a política tem que ser vista como processo de transformação. Como é que o senhor acredita que a população viu o senhor? Por que o senhor foi reeleito? O senhor acredita que, além do trabalho que o senhor já realizou, as causas que o senhor luta também tocaram na população realmente, e do jeito e da maneira que o senhor acredita que seja necessário? É, uma outra situação que eu vejo da política campoverdense, assim como da política brasileira, é que o vereador, ele precisa saber falar sobre tudo, né? Ele precisa abranger tudo. Por mais que você tenha uma pauta central, como é o meu caso, né? Eu sou oriundo da educação, mas de forma transversal eu falei sobre todos os assuntos. Então, dentro daquelas possibilidades de procuras que eu tive, da agricultura familiar, da educação, da causa animal, do funcionalismo público, do esporte, eu trabalhei e, dentro dessas áreas, eu apresentei resultado. Eu acho que nós temos que sair dos nossos gabinetes, fazer a procura e apresentar resultado para a população. Que foi isso que eu fiz e, mais uma vez, eu falo. Isso me trouxe novamente para o mandato e, com certeza, a população elegeu novamente um vereador compromissado que vai apresentar muito mais do que foi feito nesses quase quatro anos. Eu quero que o senhor falasse um pouquinho sobre esses projetos futuros, realmente. Onde o senhor pretende atuar mais a partir de agora? Ou o senhor pretende fazer, como o senhor disse, expandir para cada vez mais áreas da sua atuação? Então, eu pretendo manter o trabalho que foi feito em todas essas áreas, esporte, educação, dar uma focada na educação especial, na agricultura familiar, no funcionalismo público e buscar, sim, escutar novamente a população, como foi feito lá no início do mandato, que nós fomos para o bairro, reunião na praça, reunião junto nas famílias ali, ouvindo as demandas e tentando fazer com que essas demandas se transformassem em proposta legislativa. Agora a gente vai ter uma conjuntura diferente, a Câmara vai ter sete novos membros, que vão entrar nesse mandato, seis novos membros, perdão. Como é que vai ser essa conjuntura política? Vocês estão bem alinhados, têm conversado, a maioria dos partidos são aliados nesse momento. Isso, nós temos um grupo de partidos aliados, que foi eleito dentro dessa conjuntura, mas o nosso papel enquanto parlamentar hoje, junto com esses novos vereadores que irão entrar, é dialogar para o entendimento. Eu acredito que Campo Verde já não tem mais tempo para ficar com brigas internas, nós precisamos trabalhar todos juntos, unidos, para que nós tenhamos Campo Verde no rumo certo e a passos largos. Agora, quanto à questão realmente da Câmara de Vereadores em si, qual que é a expectativa do senhor para esse próximo mandato de todo mundo? Não estou falando somente da sua parte, o senhor acredita que vai ser uma Câmara mais ativa, mais incisa, que vai estar mais presente na vida da população? É, eu participei dessa Câmara, né, de 2021 até agora, 2024, foi uma Câmara muito ativa, nós acreditamos que a Câmara de 2025 a 2028 também precisa ter essa pegada, mas eu sempre digo que cada um desenvolve aquilo que está dentro da sua competência, dentro das suas limitações e que cada vereador tem essa maneira de trabalhar, né, eu falo que a gente tem que respeitar esse período de trabalho de cada um e dialogar para o entendimento sempre. Legenda Adriana Zanotto